Pessoal, hoje eu e a vovó estamos aqui numa pista de skate Eu não acredito que você me trouxe com esse bando de moleque aqui É, olha só a pista de skate, um parque de skate na verdade, né? Eu e a vovó, uma outra mestre ali no skate, olha aí gente, tem aqui no braquíssima Isso é coisa pra gente nova, minha filha, eu fazia isso quando criança Eu não tenho mais idade pra isso Sério? Você andava de skate, vó? É claro, fazia o que eu queria quando era jovem Nossa, olha aí gente, bom, vamos explorar aqui a pista de skate com a vovó Olha isso, ela já tá mandando ver Aprenda, aprenda, o coitoso Ai, é difícil de te acompanhar aqui, ó, vem Ai, vovó caiu, tadinha Ó, vamos aqui, vó, vamos nas rampas primeiro Você tem seguro de saúde? Eu não, você nem que quer isso Vamos nas rampinhas primeiro aqui, ó, vamos subir nessa, será que dá pra subir? Dá Vovó vai descer a rampa, vem aqui Ai, meu Deus, não consigo subir não Pera aí, vai de trás, a senhora vai ter que descer nesse corrimão aí, vou ficar esperando aqui, ó Tá bom Ó, três, dois, um, já Já foi eu Uh, uau Tá vendo? Continua, continua, vai direto Meu Deus Vamos embora pra cá, ó Tá bom, tá bom Vamos embora pra cá, ó, vamos embora O que que é isso aqui, é um túnel? Eu acho que é Olha Será que dá pra fazer isso? Não dá não, meu Deus Pera aí, como assim, assim? Ah, cadê? Eu tô vendo, não dá pra ver quando eu faço Ai, meu Deus, pera aí, que eu vou tentar Não dá pra ver Não dá não, olha Eu gosto de ver seu emoji aqui Ai, não deu? Não dá não Nossa, é ruim esse túnel Eu vou bater minha cabeça no chão Como que eu fiz isso? Como que eu rodei? Eu rodei Eu não sei Ó, a gente pode ir pra essa parte aqui Cadê ela? Ô, menina, eu tô atrás de você É, sabe aqui, vovó Não se perde muito não Meu Deus, não peça atenção nas coisas que faz Eu não consigo subir nesse negócio Ô, tem algum local pra comer aqui? Não tem, acho que tem Vamos ver se tem uma lanchonete Mas, ai, ai, vovó Minha cabeça O que foi? Me ajuda aqui a levantar Eu não, você é jovem Levanta só Você, ela me atropelou Eu não atropelei ninguém Me atropelou Você passou por cima de mim, ó Tem rosquinha aqui, ó Ô, meu Deus Eu tenho rosquinha, eu quero comer Vem, meu Deus, cadê ela? Não dá pra trazer vovó pra esses lugares Ela some Ai, tá aqui, olha Vamos, rosquinha aqui, ó O moço, eu quero rosquinha, moço Será que é de graça? Não sei, não Não sei, será que pode entrar com o skate? Acho que pode Olha, eu entendi Eu que mando nesse negócio O que? Isso aqui é seu? Não sei Não, isso aqui é do moço Vó, deixa de coisa, ó Oh, meu Deus Tem o ovo, mas acho que não dá pra comprar, não Uou, moço Como é que você vê do negócio? Ai, de que que serve? Pra que que serve isso aqui? Não dá pra comprar nada Não dá pra comprar? Não, meu Deus Eu queria descer nesse skate Não dá pra descer no skate Não serve de nada Eu acho que não dá pra descer, não Ah, tá Tu colocou a gente no local Que não dá pra descer no skate? Como é que eu vou pra casa agora? Eu tô andando a pé, ó Ei, menina Como que a gente vai pra descer? Acelerei Eu tô preso na cadeira Eu tô apertando um monte de coisa E não tô conseguindo sair do skate Olha, meu Deus O que foi? O que foi? Pulando, ó Uh Uh, tá vendo? Até parece que você vai fazer as coisas Olha aí, ó Ah, eu vou lá pra pista de skate Eu tô top agora Olha, eu desci de skate, olha Como, meu Deus Não dá pra descer aqui? Olha, eu sei fazer as coisas E você não sabe Tá, então compra a minha rosquinha aí Compra uma rosquinha aí pra mim Eu não vou comprar nada Cadê o dinheiro da sua mesada? Tá bom que você gastasse o dinheiro comigo E da sua aposentadoria, pô? Não esqueça a minha aposentadoria Você falou certo Você é sozinha A aposentadoria é minha Adeus Adeus E se perder a culpa não é minha Cadê essa menina? Eu perdi ela de novo Vamos procurar lugar radical pra gente ver Vê Menina Ó, a maior pista que tem A maior rampa que tem É essa aí do seu lado Tem coragem? Meu Deus Aqui? Depende Você vai me pagar um chocolate? Eu não vou pagar nada Vamos Ó, vamos Ah, meu Deus Vovó, você falou que quer ser radical Que é provar pra galera que você é radical Certo? Você sabe se eu quebrar minhas pernas Você vai cuidar de mim, não é? Eu vou, né? O que eu posso fazer? Falou que era radical, lembra? Vem aqui, ó Não sou radical, não Tenho medo Olha o menino aí, ó A menina tá falando com você Tá bom Vamos subir aqui? Tem coragem Tem, né? Olha o looping Ai, meu Deus Vamos lá pra cima Olha, tem um motorzinho elétrico aqui Não desce Não desce, não desce ainda Olha, dá pra ver tudo daqui Que bonito Vovó, vamos fazer um looping aqui, tá vendo? Eu posso fazer uma sessão de fotos aqui? Olha, vó, tem fã sua aqui, vó Oi, menina, tudo bom com você? Oi, comenta aí no vídeo se é você Onde, olha Se você tá assistindo, comenta aí embaixo Você é radical? É, eu acho que ela é Será que ela vai descer? Eu acho, eu não sei Vamos descer aí, vamos ver se ela desce Vai lá, vó, vai na frente Ah, eu consegui Ah, eu saí fora Não consegui, não Eu saí fora, conseguiu? Olha, eu vou tentar de novo Tá, mas tem que subir pelo lugar certo Ai, tá bom Olha o teu coitado aqui no chão Arrastando a cara no chão Cadê, vó? Oh, meu Deus, ele caiu Tadinho, deixa eu ver se ele precisa de novo Meu Deus, que é a menina no chão? Moço, moço, você tá bem? Alguém ajuda a criança Vó, moço, não levanta Cadê os bombeiros? Aqui, moço, moço, levanta Lá foi eu Onde? Meu Deus Vó, vó Meu Deus, cadê? Vovó, vó Você tá bem? Vó? Vó, vó Miojo, miolo O quê, vó? Meu Deus, o senhor tá bem? Tudo bem? E a dentadura tá no lugar? Eu dormi um pouquinho Eu achei Eu tava comendo miojo Eu tô com fome A dentadura tá no lugar? Ah, tá doido Eu tô falando normal Então acho que a dentadura tá Deixa eu ver, deixa eu ver Para aqui, para aqui Pestinho de mim Não quebrou nem o dente, não Ah, então vamos Vamos de novo Vamos de novo Eu gostei desse Eu gostei Eu tenho que lidar com a Maria Ai, vamos subir de novo Ai, meu Deus Eu não acredito Ó, vamos de novo no looping Ah, meu Deus Você vai fazer o mestre dentro, tá, menina? Sim, eu vou ficar aqui olhando a vovó, gente Ela vai primeiro Ai, meu Deus O menino caiu ali Meu Deus Coitado Alguém chamou ambulância? Tem ambulância aqui? Eu acho que deve ter primeiro socorro Vai, vovó Eu acho que deve ser só os primeiros socorros Não tem não Tô tentando Não me põe Uhul Meu Deus Ela saiu da pista De novo Ai, meu Deus De novo Eu bati a cara na parede Vovê Eu quebrei meu óculos Eu acho que eu consegui Mas não deu pra ver Meu Deus Você conseguiu Ai, eu consegui Ah, é uma pena que eu tava tirando foto minha Meu Deus A menina tá andando na parede Uhul Vovê, a menina tá andando no muro aqui, ó Olha, ela tá tentando atravessar um portal pra outra dimensão Vovê, vamos entrar nessa salinha? O que? Que sala? Eu acho que aqui é coberto Onde tem sala aqui? É coberto, olha Olha, meu Deus Vamos ver se ela vem junto com a gente Vamos ver se ela vem Tem que pagar, não, aqui Não, a gente apagou a entrada, né? Aliás, a senhora apagou, passei no seu cartão O quê? Como assim? Você já passa as coisas no meu cartão? Não, não é caro Nossa, eu ia caindo Se a fatura chegar, eu vou arrancar seus cabelos Não vai, não Ai, meu Deus Vovê Vovê Por que eu tô vendo tudo dobrado? Não tá, seu óculos saiu do lugar, vovê Ai, meu Deus Tá tudo bem, tá tudo bem Ó, vamos lá, ó Eu vou ficar toda roxa Ó, aqui é aquelas piscinas Eu vou só fazer assim Cadê a água? Se tem piscina, cadê a água? Dá pra tomar boi? Não dá Ai, minha cabeça Eu sou muito ruim nisso Ô, meu Deus Eu sou muito ruim Você era boa de manobra? Cadê você? O que é manobrar? Eu consigo manobrar o carro Consegue? Então eu consigo manobrar o skate também É a mesma coisa É difícil Só que com os pés, ó Ai, meu Deus Cadê você? Não tô de velocidade nesse negócio, gente Olha, eu tô tentando Ai, tô tentando Ai, vovó O que foi? Aqui embaixo Ô, meu Deus Ó, ela arrasa O que que ia arrasar? Essa gira de gente jovem Isso aí, ó Vem, volta, desce Olha, olha Olha Isso aí Ai, meu Deus Isso aí Isso Isso, porra Eu vou fazer Eu vou fazer um negócio Olha Uhul Ai, meu Deus Eu não acredito nisso, não Isso aí Ai, eu não tô conseguindo ver Tá muito longe Eu não sou ninguém Isso Sai de dinheiro Uhul Olha só, lá vou eu Ai, não me deixa Isso aqui é de dinheiro É dinheiro É dinheiro Pega dinheiro Dinheiro Pega dinheiro Assim ela fica em pé rapidinho Dinheiro Dinheiro Aqui, ó Eu cortei É 20 créditos Serve de que? Será que é o verdinho, ó Eu posso comprar miojo? Com 20? É Acho que pode comprar mais, né? Não, meu Deus Eu posso comprar 20 miojos Ó, vem Tem mais coisa pra cá Em cima Aqui em cima Tá, eu tô tentando Aqui em cima Eu tô pulando, vovó Aqui, ó O skate vai devagar Tadinha, gente Meu Deus É o vovó Alguém me ajuda Eu não sei Eu vou jogar com o vovó Viva em casa Eu não consigo Vamos Eu comprei Eu preciso comprar um capacete Ó, aqui, ó Realmente faltou um capacete Aqui, ó Ó, corre mão Vamos O que é corre mão? Ah, aquele negócio Vai você levar pra tua mão aí? Não sei Olha, lá vou eu Onde? Olha só Foi bom de equilíbrio Olha Eu sou muito ruim Vai em outro Vai em outro Você é horrível Vem nesse, ó Ah, meu Deus Peraí, eu tenho que chegar Que eu não corrijo Ó, tem uma curva aqui enorme Lá vou eu 3, 2, 1 Olha Olha Estou desafiando a gravidade Ah, eu tô girando Vamos para o meu skate O que que tá acontecendo? Para o meu skate, eu não sei Eu não consigo chegar aí, não Aqui Ai, meu Deus Tô tentando O que é que meu skate tá rodando? Vai, meu Deus Não para Vai, corre Ele não para Eu vou acertar você Ai, meu Deus Eu não consigo parar Ai, meu Deus Ai, parou Alguém ajuda O skate dela quebrou Ai, eu acho que eu tava apertando o botão errado aqui Ai, meu Deus O que que tem pra cá? Tem mais dinheiro Ai, vamos pegar dinheiro Eu quero comprar uma picanha Eu não consigo pular no negócio Você é horrível Você tem que aprender com a sua voz só Olha, vovó arrasa Olha, tem uma menina desenhada aqui Esse aqui você consegue? Ela tá usando chupeta Ai, olha, voei Onde? Eu posso não saber andar de skate Mas eu vou que é uma beleza Ah, não vi nada Olha Eu voei que foi uma beleza agora Vem nesse então, ó Tô tentando Olha Ela é demais, gente Eu sou incrível Eu sou terrível Eu vou fazer inveja com a minha O que que é a minha, vó? É aquela amiga nova da igreja Ela tá mexendo no meu saco essa semana Ela falou o que pra você? Ela falou que ela comprou a bicicleta E que tava fazendo as coisas pra saúde Ela é mentirosa Eu sou muito ruim É, realmente, vovó, ela é mentirosa Mostra pra ela esse vídeo aqui Eu sei que ela tá devendo a mercearia da esquina Tá, vó Essas coisas a gente não conta no vídeo, tá? Ah, fofoca pessoal Ela é mentirosa Ó, eu vou sair lá pra fora, gente Ela vai contar toda a história da vida Como é que você vai sair pra dentro? Não dá pra ficar pra dentro Tá, se eu ficar aqui A senhora vai contar todas as fofocas da rua E não vai dar certo Não, mas é tão legal É, gente, ela quer contar todas as fofocas E não dá certo Eu tô indo aí, ó Ah, eu não consigo nem ir embora Ah, socorro Vamos embora, cuidado Não é aí em cima Aonde é que é a saída? Aqui, volta Ah, meu Deus Isso Olha, meu joelho vai ficar bonzinho desse jeito Porta, porta Olha, tem um skate grande aqui Dá pra usar ele? É a mesma coisa É uma rampinha Ah, meu Deus É rampa? Deixa eu procurar agora É rampa de acesso? Olha, tem acessibilidade Não, vó É rampa de skate, tá? Ah, tá bom Mas se quiser usar sua cadeira aí Fica à vontade Oh, meu Deus Será que dá pra ser uma nova com a cadeira? Olha a piscina aqui, ó Outra Ah, meu Deus Ah Uh Pra trás Uh Alguém me ajuda Pra trás Uh De novo Será que dá pra pular aqui dentro? Nossa, eu acho que eu tô arrasando, né? Tá horrível Não sei não Tá horrível Você é boa nisso, vó? Eu sou top em tudo que eu faço Aqui, 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 ó Eu tenho experiência Uh Aqui em cima Eu tenho experiência Eu tô tentando subir, eu não consigo, não Sobe nesse negócio aí Cadê ela, gente? Eu tô atrás de você Passou voando Dá replay Você é muito devagar Dá replay nesse negócio Tô tentando Uh Olha Eu não acredito que eu tenho força pra fazer essas coisas Vamos continuar explorando a pista de skate Vamos ver o que a gente acha Nossa, que fome Ó, fica comigo aqui Ai, tá bom Fica aqui do meu lado, vem acompanhar Meu Deus, eu não posso me perder de você, não Isso, vamos Aquela ali, ó Tem aquela super alta azul, tá vendo? Da última vez, o quê? Aquela pista ali, ó Você vai fazer eu descer ali? Sim, sim, vamos Ai, não vou não Vamos, 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 vamos Não vou não Vamos, eu te dou dinheiro, vó Pera que você vai me dar dinheiro? Se quem vai te dar teu dinheiro sou eu Tá, tudo bem, então O que que eu faço pra ela aí, gente? Como eu faço pra convencer? Faça um Faça um creme Faça um pudim pra mim Eu te levo pra comer depois Ei, eu quero comida Tá Eu nem acredito Eu passo no cartão dela, mas eu vou levar, gente Ela vai me perceber Eu tô Vamos lá, vamos subir Ai, meu Deus Como é que sobe lá? Eu acho que tem escada Ah Espera Espera Socorro Não, minha querida Eu tô indo pra onde? Eu acho que não é por aqui Ah Onde que sobe? Não sobe Não sobe Ah, meu amor Eu tô andando Socorro O que que tá acontecendo? Eu saio andando Cadê meu neto? Ah Cadê meu neto? Me para esse negócio Ah Netinha, meu Deus Minha cabeça, o que que foi isso? O que que foi isso? Por que que tá tudo escuro? Porque ficou de noite, vó Eu tô começando a ficar tonta Eu saí voando Eu não sei onde eu tô Olha Eu tô no topo do mundo Cadê a roupa azul? Eu não sei Me espera Eu saí voando Procura a lua Me espera aí, espera aí Não desce Procura a lua Eu tô voltando Eu saí voando Eu não sei porquê Meu Deus, você criou asa Eu não sabia que você criava asa Não sei, eu acho que esse skate tem um motor esquisito O skate tem motor? Isso é conversa fiada Ai, sério Depois a senhora vê É sério, saiu voando Eu tô caçando um motor no meu skate Que não tô achando nada Já tá em cima? Já tô aqui esperando você Você é muito devagar Tô indo Olha, tô vendo a sua cabeça rosa daqui Tô indo Estou subindo Eu não acredito que você pintou os cabelos Ou você ia pra sua mãe Olha a lua Não, esse menino ali não sou eu O que? Ali é um menino Ei, menina, volta aqui Aqui, ó Ah, tá, é você aqui É, voltou aqui Vamos Você tá precisando trocar de óculos? Vem, ó Entrei Se prepara, se prepara Ai, peraí Vai ficar aqui do meu lado Tá bom, calma Não, ai, não Aí você vai cair Ó, nossa fã continua Eu tô tentando Olá, criança Espero que você tenha se alimentado bem hoje em dia Vai, pode não ser criança Não dá pra saber Vamos Vamos Três Dois Um Vamos Ah, eu passei na Meu Deus Vovó Vovó Eu passei na estrela Passou direto Eu bati a cabeça no negócio Meu Deus Por que tá tudo rodando? Eu não tô conseguindo nem frear Cadê ela, gente? Eu tô aqui no chão Tá tudo bem? Eu não sei Eu tô rodando tudo Quer ir de novo? Não sei, pra onde? Na rampa de novo, né, essa grande Ai meu Deus Vamos, eu quero Bater o topo da estrela Vamos de novo De novo, gente Vamos de novo Eu quero fazer inveja Carminha Ela vai detestar Que eu tô fazendo isso Vovó, a senhora trouxe o celular Como que vai fazer inveja? Eu tô filmando tudo Via satélite Com minha nova internet Nossa, querida Tá viajando legal Ai meu Deus Não consegui cair em pé Por que que você Você se multiplicou? Não Ai não, meu óculos quebrou Tô vendo tudo dobrado Por que que tuas com a sua perna, Vovó? Tá tudo bem? Ai meu Deus Eu não sei não Não coloca a perna nela Ai meu Deus O que foi isso? Vem aqui Não tô sentindo nada Vem aqui Tô tentando Mas que raro é isso? Olha, minha perna O que que é essa sua perna? Minha perna tá coçando Eu tô me ajudando Mas vai Alguém me ajuda Tem alguma coisa aqui Tem algum bicho nas calças? Não E amor Tá coçando Vai descer Lá foi, lá foi, lá foi Vem, vem Cadê? Meu Deus Nossa, que susto Olha, tem cabelo seu na roda do esquete Vovó, será que ela tá coceando a perna? Gente, a Vovó tá com coisa na perna O que que é isso? Eu não sei o que que é isso não Eu tô com espasmo Eu acho que a coceira Entrou pulga nas calças da Vovó, gente Agora ferrou Tá coceando tudo Olha, a Vovó A menina também tá com coceira na perna Eu acho que esse negócio pega Meu Deus, tem alguma coisa aqui Eu não vou ficar perto de vocês mais não Ah, eu vou passar pra você Ah, eu me bora Volta aqui Sai daqui Volta aqui Eu sou a única que não peguei esse negócio Você precisa sentir a coceira Gente, alguma coisa aconteceu aqui no parque de skate Eu acho que elas pegaram pulga na perna Eu acho Que pulga? E eu não vou chegar perto Então, quem gostou desse vídeo Deixa like que eu tô indo embora E deixa a Vovó aí Tchau, Vovó Até mais Volta aqui Você tem que pegar pulga Eu não vou pegar pulga de ninguém Tchau Tá coçando Tchau, gente Ai, ai, ai Vovó Preciso de ajuda Te vira Te vira Tchau Tchau Tchau